E aí galera do youtube beleza? Bom, hoje eu vou jogar aqui um pouco de contra strike 1.6 online Na The Dust aqui num servidor que eu já coloquei como favorito Porque é muito bom, bastante jogador e pouco lag Vamos lá né, vamos ver se eu mato alguém Porque do jeito que eu sou aqui no contra strike Já começou tenso hein Bora lá Um pouquinho Nossa Tá dando um pouco de lag aqui Caramba viu, até no contra strike Que? Que? Essas pessoas falando aí, segura o K e fala Legal, interessante cara Essa outra pessoa Então vamos ver se eu mato alguém Nossa Jogando o servidor online no contra strike pirata com pouco lag Dá a sensação de que É... como se fosse na lan house Quem viveu a época da lan house De ir todo dia na lan house só pra jogar contra strike com os amigos Sabe do que eu to falando É muito boa a sensação Com rank próprio Muita saudade Pena que agora não tem mais isso Cada um fica na sua casa É raro as pessoas que É raro as pessoas que vai numa lan house hoje em dia Mas aí de vez em quando eu também vou em uma lan house ou outra aí com os amigos É Mas a última vez que eu fui Fui no fim do ano passado Em novembro de 2012 Nossa que lag No fim de 2012 Porque a lan house mais famosa aqui do bairro fechou Eu ficava geralmente no rank entre os 100 primeiros Eu quase fiquei em primeiro Uma vez eu fiquei em terceiro Nossa muita felicidade E o foda é que eu era muito noob na época Se eu fosse lá o Jinjo Ficava em primeiro brincando na boa É E tinha umas 250 pessoas no rank Isso que é foda Bora matar alguém Vai botar a cara Não, não tem ninguém aí O que é isso porra? 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 kuin eu posso Ser rasa Vamos lá Aí, gente, voltei aqui. Bom, eu fechei os programas que podia estar dando lag, mas pelo visto é o freps que está dando lag. E se eu fechar o freps, eu não vou poder gravar. Eu prefiro jogar com lag e gravar o que não gravar porra nenhuma. Porque às vezes dá pra jogar brincando assim de boa e às vezes é uma dor de cabeça. Puta que pariu. Ali está vermelha. Ah, morreu. Não foi headshot, desgraçado. Bora tentar ficar com o freg positivo. Ixi, vermelho no mapa. Acho que o cara morreu. Ou ele está com a bomba. Ah, ele está com a bomba. Que droga. Mas tem bomba em vão. Vai ser quatro ele está. The bomb has been planned. Esse aqui tem que ser clear. Ai, vesguei, caralho. Puta que pariu. Sempre erro o estilo de sniper. Que droga. E eu vou ficar bom nesse sniper. Ai, caralho. Fudeu. Segui o cara com a C4. C4, C5. C4 na mão. Tentar matar alguém, né? Que a desert aqui é boa. Mas só que é um revólver isso. Não um... Um rifle. Nem nada do tipo. Daí fode. Tem alguém aqui. Ah, filha da puta. Se eu estiver na rua, você está fodido, meu irmão. Se eu não tiver lag lá também. Nossa, mas... O Counter Strike 1 para não precisar da lag. Mesmo estando com os preps, velho. O que eu tenho que ser meio fraco. Tá menos... Tá mais... Não, tá mais lag que o Black Ops. O mais incrível que pareça. Nossa. Agora fiquei surpreso aqui. Tô embolado. Meu Deus do céu, caralho. Que misto, velho. Parece um bando de moleque. Eu arrebentava essa porta. Preguiça de falar alguma coisa aqui. Vai, agora eu só vou com a WK. Foda-se. Fazer os caras se chupar. Tentar varar essa porta. Caralho, 157. Ah, macer, filha da puta. Chupa. Pelo menos o lag me ajudou, eu acho. Ai, caralho. Dessa vez, não. Deve ter alguém aqui. Geralmente sempre tem alguém com o peirão. Posso que tenha alguém. Ah, filha da puta. Errei. Tomar no cu, caralho. Eu mirei no cara, mas o tiro não foi. Se fuder. Não saiu dali. Ah, caralho. Sim, mano. O cara tava lá, hein. Campo maldito. Nossa, o povo zerando score. O Frag. Pelo amor de Deus. Agora eu vou de AK. Mas, oi, eu vou com a AK-47. Nossa. Se fuder, mano. Já levei tiro. Nos 10 primeiros segundos já levei tiro. Aff. Nossa. Esses caras viciados aí são foda. Ah, uma arma aqui. Eu prefiro essa. Ficou time 4 e me 16. Não lembro o nome. O contra-strike dela. Ai, mãe do céu. Como é bom seguir da louca. Estou invadindo. Adedante. Bora te matar um. Ah, filha da puta. Vai, engole tiro. Chupa, matei. Ali, tem negócio ali atrás. Aff, lag. Lag. Aí, vencemos. Oxi! Ixi. Ah, aí voltou. Pegar... Munição, caralho. Esqueci a munição. Aí, munição. Porque só com 60 de... 59 de tiro não dá pra matar muita gente, não. Mas bora, agora eu vou matar bastante, acho. Aí. Lag, lag, lag. Os jogos violentos não vão me deixar violento, sim. O lag vai me deixar violento aqui. Começar a socar esse computador. Aí, deve ter alguém aqui pelos tiros. Aí, headshot. Ah, moleque. Tem alguém de sniper, acho, aqui atrás. Vamos ver. Chega mesmo, filha da... Não posso perder o controle. Tem que manter a calma. Keep calm. I have a plan. Aqui, a WP. Bora ali. Olha, filha da... Caralho, eu errei. Ah, chupa. Varado também, cuzão. Aí, nesse round, matei quatro. Pelo que dá pra ver. Gol, gol, gol. Vamos piscar alguém. Caralho, mano. Comecei a matar de repente. 9 e 5. Axe, velho. Os caras adoram cegar, viu? Bora participar da festa aqui. Sector clear. Sector clear. Ah, filha da... Caralho, mano. Eu sou vesbo demais. Maninha de me mexer o mouse antes de atirar. Axe, agora eu não mexi o mouse antes de atirar. Ah, os caras ficam aqui atirando em mim. O do meu próprio time fica atirando em mim. Tem alguém atrás de mim aqui pra me operar, né? Tomar no cu, velho. Seu tamanho. Bom, deve estar tudo indo pelo fundo. Então, vai tomar no cu. Tem alguém ali? Ah, filha da puta. Ah, varado. Filha da... Bom, ok, gente. Vou ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar longo demais. Porque eu adoro fazer comentários bestas inúteis. Então, falou. Falou. E aí... Um... E aí... played...